Eu fui escolhido pra pisar qualquer terreno mundial Não sei recobar assim como eu, não é igual Pessoa que luta como eu, aqui não há ninguém 99 é numa escala de 0 a 100 Não é sim pra brilhar, é E ninguém vai me parar, é Eu não é sim pra brilhar, é E ninguém vai me parar, é Eu não é sim pra brilhar, é E ninguém vai me parar, é Eu não é sim pra brilhar, é E ninguém vai me parar, é O mundo é teu